Bate a Papo de hoje recebe Gilberto Simões Pires para conversar sobre liberalismo, governo Bolsonaro, governo Eduardo Leite e vários outros assuntos do momento no Brasil e no exterior. Fique com a gente. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Finalmente eu consegui conversar com o meu querido Gilberto Simões Pires. Troco o WhatsApp com ele praticamente todos os dias. Mas um dia ele está em Fort Lauderdale, outro dia ele está em Florianópolis, outro dia ele está na Europa, mas finalmente está em Porto Alegre. Outro dia eu estou aqui contigo. Seja bem-vindo, muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Eu vim dos Estados Unidos só para isso. Só para isso? Mas faz o quê? Uns seis meses que eu estou tentando te tributar. E as agendas nunca combinam. Isso aí. Esse é um momento de vida que tu elegeu. Tu pegou e escolheu. Na tua prioridade é o seguinte. Bom, vou me dedicar à minha pessoa, à minha família, mas vou viver nos Estados Unidos um período de tempo, vou viver em Floripa outro. Quer dizer, tu está com a vida como tu imaginou, como tu planejou, Gilberto? Bom, isso é uma coisa muito recente, Felipe, porque eu não tinha essa oportunidade de poder fazer esse tipo de escolha que nós fizemos agora. Porque eu fazia a mesma coisa que tu faz. E isso é uma certa escravidão. Total. É uma escravidão. Não é que seja uma escravidão porque a gente faz por obrigação, não. Eu tenho que fazer por prazer. Eu fazia por prazer, tu também faz isso e tu tens até mais tempo do que eu nessa área da comunicação, mas ninguém faz isso por obrigação. Entende? Essa é a questão. E eu tenho uma parceria muito grande com a Lúcia, onde a Lúcia é uma grande parceira para tudo. Então, se a gente diz assim, Lúcia, vamos fazer, nós estamos envolvidos com o programa, no mesmo Canal 20, que nós estamos aqui, antes mesmo era na Bandeirantes, onde já se fazia alguma coisa, na própria Pampa, que também tinha alguns espaços onde a gente fazia alguma coisa. Aí chegou uma hora que a gente diz assim, olha, esse negócio está nos deixando mal. Cada vez que eu ia para a praia aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos casa em Atlântico, a gente não sabia que horas que ia. Eu só sabia que eu tinha que voltar. Tinha uma obrigação, tinha uma... Ah, e aquilo ali começou a bater no prazer. Sim. Eu comecei a sentir o seguinte, pô, o meu prazer não está tão grande quanto a minha obrigação. Aí foi a hora que a gente resolveu juntos, vamos tomar uma decisão? Se nós cortarmos esse cordão, o que nós vamos fazer? Nós temos que ter um plano de vida. E esse plano de vida a gente fez o seguinte, qual é a praia que nós gostamos? Nós gostamos de Floripa. Só podemos ir para Floripa se a gente abandonar esse trabalho que nós estamos fazendo. E nós podíamos substituir, como já tinha em andamento, a parte da internet. Eu já tinha criado o ponto crítico, ponto com. E aí não importa onde tu estás, tu vai escrever onde estiver, desde que tu tenha... É aquela segunda pergunta que eu sempre faço no WhatsApp para ti. Onde é que tu está hoje? Isso. Porque chega no momento que eu te convido e diz assim, não, mas eu não posso, tu é sempre muito educado. Mas não tenho como. Aí eu tenho que te perguntar, onde é que tu está? Assim, eu estou fora. Então, aí Floripa foi a primeira coisa. Vendemos a casa nos lagos e fomos embora para Floripa. E não tem coisa melhor do que ficar o verão todo lá. Como eu não tinha mais razão para voltar, porque eu podia escrever lá mesmo, então aquilo ali foi espetacular. Bom, terminado o verão, onde é que nós vamos? Vamos fazer umas viagens para o exterior. Que também só se podia fazer isso, ou quando tu faz cobertura jornalística, que é o caso das feiras de Hanover, o Cial, a Nuga na Alemanha, essas coisas todas. Mas eram sempre as mesmas. Mas eram sempre as mesmas. Os destinos eram sempre os mesmos. E sempre com prazos definidos. Aí fomos embora. Chegamos em Forte, lá de Ordeide, e fomos até convidados pelo Chico Noveleto. Certo. Chico Noveleto tinha um apartamento ali. E fomos lá, passamos o fim de semana lá. E depois a gente continuaria uma viagem dentro dos Estados Unidos. Pronto. O sócio dele é corretor de imóveis. Saímos com o cara, acabou. Hoje temos um pequeno apartamento lá. E ele só se justifica, e tem mais, até eu vou dar essa informação aqui, só se justifica se tu ficar no mínimo 100 dias. Porque senão, o preço de manutenção e condomínio e imposto de um apartamento lá não justifica melhor ir para o hotel. Como nós tínhamos o mesmo plano. Ora, se nós vamos ficar o verão todo em Floripa, por que não ficamos o verão todo americano nos Estados Unidos? E aí então criamos um plano de quatro, quatro, quatro. Quatro meses em Floripa, quatro meses lá. Não necessariamente de um tiro. E por isso você está sempre usado então, né? Está certo. Então a coisa está funcionando assim, não tem nenhum compromisso de continuação. Tem moto nos Estados Unidos? Tem. É? Tem até, para mim, muito mais vantajoso. Primeiro porque lá é a terra da liberdade. E o estado da Flórida, a exemplo da Califórnia, nem capacete precisa para andar na cidade. Quando vai pegar uma estrada, sim. E aliás, aí até as pessoas mesmo têm o compromisso de se colocar o capacete. Mas dentro da cidade, não. Então eu acho isso interessante. Um lugar muito quente, tu não tem que andar de capacete, não é bom. E aí anda com cuidado. E dentro de um raio de 30, 40 quilômetros, a moto te atende perfeitamente. Para ir ao supermercado, alguma coisa. A moto é a cara de liberal? É o veículo de transporte mais liberal? É o sentido da liberdade que ela te dá, do ar? A motor, sim. Se não for a motor, a bicicleta serve. Mas a motor, eu creio que sim. Eu, pelo menos, elegi agora. Tem pessoas que podem eleger qualquer outra coisa. A moto, para mim, é um status de liberdade. E eu sou militante, eu sou liberal militante. Portanto, eu tenho que praticar a militância como... Quando tu iniciou a tua pregação liberal, e eu vou usar o termo pregação, porque eu acho que tu fez muito tempo uma pregação e pregou muitas vezes no deserto. Catequese. Catequese, pregou no deserto mesmo. O que esse cara está falando? O que esse cara está falando? Lá, TVE, Câmara 2 com o Clóvis, RBS, Pampa, 20. Tu imaginava que a gente chegaria a um momento como esse, onde a gente não tem um governo liberal, mas a gente tem um governo definidamente à direita? Bom, quando a gente fala em liberal, o liberalismo é uma coisa meio utópica. Isso é importante que se saiba. A gente quer se aproximar do liberalismo, mas, a rigor, não existe liberalismo do jeito que a gente vê dentro de um livro do Atas Schroeder ou quem é, John Gould. Aquilo ali é o extremo. Aquilo ali tem uma figura que é a representante dos liberais, que é Ayn Rand. Ayn Rand que escreveu esse livro, escreveu o outro, A Fonte, Fountainhead, A Nascente. A Nascente no Brasil. A Nascente, é. A Virtude do Egoísmo. Vai falar isso, A Virtude do Egoísmo? A Nascente é um dos meus livros prediletos. Tanto quanto o John Gould, que hoje não é esse nome, é Atlas Schroeder, a Revolta de Atlas. Quem lê esses livros, e vejam, ele chegou a ser um dos livros vendidos mais ou menos no mesmo nível da Bíblia. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, as pessoas têm uma ânsia por liberdade e querem conhecer o liberalismo. E o liberalismo, as pessoas que não entendem, a gente precisa ter muita clareza, muita tranquilidade para explicar o que é isso. Todos nós nascemos e queremos ser livres. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Isso já é um estágio de primeira liberdade. Eu quero ter direito à felicidade. E se eu comprar alguma coisa, eu quero ter direito à propriedade. Então, qual é a pessoa que é contra essas três coisas? Então, se alguém diz que quer ser livre, quer ter direito à propriedade e o direito à felicidade, ao seu modo, a minha felicidade não é a que tu queres para mim, é a que eu quero para mim. E como tem gente que quer a felicidade da gente do jeito dela, né? Isso é o que se chama intervenção. Então, ou as pessoas na família intervêm nos filhos, na mulher, no marido, da mesma maneira como o Estado intervém na vida das pessoas. E eu quero errar sozinho, não preciso que ninguém me ajude. De vez em quando até ajudo a acertar as pessoas. De vez em quando até ajudo a acertar as pessoas. E deem bons conselhos, mas a decisão é minha. A opção, a decisão final é minha. A decisão é minha. É assim, quando eu vou atravessar a rua, deixa que eu olhe para os lados. Me digam, olha, então me ensinem, mas não me imponham. A imposição é a pior coisa que tem. Por que tem que ser tudo pelo proibido? Por que não é pelo permitido? Nós sempre partimos pela exceção da proibição. Por que não a permissão? Eu detesto a palavra proibir. Entende? Isso me lembra muito... Proibido, proibir, por exemplo. É, o Stanislau Ponte Preta já dizia o seguinte... Febiapá. É, do Febiapá. Ele dizia o seguinte, se tiver um hospital, vai entrar no corredor, se tiver a placa, é proibido fumar? As pessoas não vão entender. Porque o proibido já virou tão chato. Que ele diz assim, quem sabe a gente põe um não na frente, que é para ficar mais enfático. Não é proibido fumar. Aí as pessoas talvez vão entender e diz assim, mas é proibido ou não é proibido? Entende? Então a gente... Só para dar um esclarecimento, que nós dois a gente sabe o que é, mas é que as pessoas podem estar nos assistindo. O que é tal do Febiapá? Festival da Besteira que assola o país. Isso é da década, fim da década de 60, início dos anos 70. Um belo livro do Stanislau. O Stanislau Ponte Preta. Que era uma grande figura, sacadas ótimas. Ele era um satírico. Satírico. Tá, vamos lá. Vamos lá. Tu imaginava que chegaria a esse ponto de governo, quando tu começou lá, ou tu ficava assim, vou dar porrada nesse pessoal aí, todo mundo está falando que o Brasil tem que ser centro-esquerda, tem que ser esquerda, tem que radicalizar para a esquerda, e eu que sou liberal vou ficar pregando no deserto, mas um dia alguém vai reconhecer isso. Tu imaginava isso? Olha, o eu imaginava, eu acho que é muito difícil eu te responder, mas eu tinha certeza, veja só, entre a imaginação e a certeza, eu vou dizer o seguinte, quem é muito mais amigo das coisas boas é o caos. Enquanto tu não estiver no caos, tu vai tentar continuar dentro dele, mas o dia que ele chegar, a gente vai querer sair dele. E quem está ajudando o Brasil nesse momento é o caos. E o caos não é só na Previdência, a Previdência é o maior dos problemas, mas não é o único. Chegamos num ponto de ruptura para se chegar ao governo Bolsonaro, é isso? Sem dúvida. E tem mais, nós agora estamos em cima da linha que divide o Brasil da Venezuela, entre o conceito de civilização e de vida. Nós podemos mudar e ser um Brasil novo ou podemos descambar e ir para a Venezuela. É só não aprovar a lei da Previdência, a reforma da Previdência. Se não aprovar a reforma da Previdência, faça as malas. Façam vocês as malas. Caiam fora do Brasil. Porque aí não tem mais o conserto. O debate da reforma da Previdência está no meio de um debate que é o debate do governo Bolsonaro, do conservadorismo. Isso atrapalha muito essas posições porque, em função de rede social, em função da imprensa, em função de tudo, mas o que repercute muitas vezes mais é o que fala a ministra Damares do que fala o Paulo Guedes. A Damares está muito mais nas manchetes do que o Paulo Guedes, no momento que o Brasil precisa aprovar a reforma da Previdência. Quer dizer, esse debate e essa questão do governo ser um governo muito mais conservador do que um governo liberal atrapalha? As pessoas estão entendendo, não estão entendendo? O conservadorismo se dá pelo lado dos costumes e a economia se dá pelo lado da ciência exata. Nós temos que entender o seguinte, nas nossas vidas aqui, o pessoal que está aqui atrás das câmeras e nós dois que estamos na frente das câmeras e as pessoas que estão nos assistindo, pode estar certo o seguinte, tudo passa pelo caixa. Tudo passa pelo caixa. Nenhuma decisão que você toma na sua vida, ela não vai deixar de passar por ali, pelo teu bolso. Então, se é assim, a gente vê, a Damares não trabalha com matemática. O assunto dela é uma ciência humana. O Paulo Guedes trabalha com a ciência exata. E quando a gente faz a conta e ela não fecha, alguém vai pagar essa conta. Não existe esse negócio de que a gente, não, eu vou fazer uma negociação com os estados como se a dívida fosse desaparecer. Isso não existe, gente. Não existe. Põe-o na cabeça. O Brasil se acostumou, ao longo de toda a sua existência, a empurrar o problema e não resolver o problema. Só que chega um determinado momento, o problema está maior do que a situação. Então, não adianta mais. Nós chegamos a esse ponto. Então, o que o Paulo Guedes quer e por que agora a gente começa a enxergar que um cara liberal como ele passa a ter razão e as pessoas apostam nele? Porque, simplesmente, a conta não vai fechar. E quando a gente fala da Previdência, eu vou te dar um dado aqui, eu acho que as pessoas até que estão precisando de esclarecimento para se convencer da necessidade. É o seguinte, se nós transformarmos as boçalidades, os privilégios, as vantagens que são dadas para uma Previdência que só é possível para aposentados de primeira classe, se a gente acabar com essas, que vão acabar com os privilégios, mesmo assim a Previdência vai dar um rombo extraordinário. Ou seja, o INSS que paga teto, que está em cinco mil e poucos reais, ela dá um rombo de 192 bilhões neste último ano e que em 2019 será maior. E por que será maior? Porque o Brasil, vamos dividir em três, nós temos velhos, temos gente ativa, que está na faixa de trabalho e temos os jovens. A camada dos jovens está diminuindo, ou seja, a demografia, nós estamos diminuindo a nossa taxa de crescimento populacional e estamos aumentando a parte de cima. Estamos vivendo mais. Mas, consequentemente, o número de pagadores da conta está diminuindo e o número de recebedores da conta está aumentando. Mas por que é tão difícil para algumas pessoas entenderem isso? Porque não fazem conta. Eu vi num programa do Faustão, um ano atrás ou dois anos atrás, eu não recordo, e naquele auditório dele cheio lá, me chamou a atenção que não sei quem é que apareceu lá na tela do Faustão, quem é que gosta de matemática aí, todo mundo, foi uma vaia geral, como se vaiando a matemática a gente ficasse menos burro. Quer dizer, é possível, né? Quer dizer, se a gente não sabe, tem mais, eu não estou falando nem matemática, estou falando em aritmética. Quatro operações, Felipe. É preciso que as pessoas pelo menos tenham uma noção disso. Como é que alguém me diz o seguinte? Ah, mas a população brasileira sabe das coisas. Não, 65% da população brasileira, das famílias brasileiras, estão endividadas. E o fato de ter dívida, eu tenho dívida, tu pode ter dívida, as pessoas podem ter dívida, o importante é saber se tem fluxo de caixa capaz de pagar essas dívidas. Não, nós estamos num ponto de inadimplência. Quem é o culpado? Aí eu quero dizer, mas o culpado foi quem deu o dinheiro. É exatamente, o banco tem que ser ralado. Se o banco me dá dinheiro e eu não tenho capacidade de pagar, não vamos brigar com quem não está pagando, vamos brigar com quem deu. Azar é teu. Isso que é liberalismo. Olha, tu deu, aguenta as pontas. Alguém pode dizer que tu está pregando calote aí. Não, eu não estou pregando calote. Só estou dizendo o seguinte, porque o banco tem que analisar a tua capacidade de pagamento. A mesma coisa uma empresa. Se o projeto que alguém apresenta no banco não tem taxa de retorno, ele tem que mostrar isso no fluxo de caixa. No fluxo de caixa, não dá para pagar a prestação? Nega o crédito. Aliás, isso está muito bem escrito naquele livro A Nascente, que agora tu acabaste te referindo, Dian Rand, onde um determinado banqueiro recebeu de uma empresa uma proposta de empréstimo. E os analistas de crédito examinaram e disseram assim, não, essa empresa não tem condições dentro daquilo que ela está vivendo nesse momento de pagar esse empréstimo. Portanto, ou eles me trazem um projeto que tenha rentabilidade suficiente para pagar isso, senão nós não vamos liberar o dinheiro. Eles se sentiram atingidos moralmente. Tipo, se nós perdemos o crédito, então todo mundo vai ficar sabendo que nós não temos capacidade de pagamento. Então procure ver se tem algum juiz em algum lugar nos Estados Unidos que diga que é obrigado a dar o empréstimo para uma empresa. E aí, vasculha daqui, os advogados vasculharam e descobriram um determinado condado americano onde um juiz determinou e tinha uma jurisprudência que disse assim, ninguém pode passar vergonha assim, tem que dar o empréstimo. Aí chamaram lá e mandaram dar o empréstimo. Veio a sentença e obrigaram. E o banqueiro, na frente do juiz, disse assim, muito bom, eu então vou dar o empréstimo, já que a justiça manda, eu vou dar o empréstimo. Eu só vou lhe pedir um favor, só me dá 60 dias, porque eu estou meio com o meu funding meio baixo e eu não tenho esse recurso. E aí perguntou para os pretensos credores, você pode aguardar até 60 dias? E aí ele disse assim, o nosso maior interesse é que se faça a justiça, independente do prazo. Muito bom. Quando o banqueiro se levanta, o mulligan, ele vai ao banco dele, chama a secretária, me faz o seguinte, me põe um anúncio grande no jornal e diz que chama todos os credores do banco que eu vou pagar e vou encerrar as atividades do banco. Chama aí, se eu não posso fazer um dia, nós temos até 60 dias. Mas por que você vai fazer isso? Porque o dia que o juiz mandar eu emprestar dinheiro e não a capacidade da empresa de ter condições de pegar o empréstimo e pagar, então eu prefiro sair desse negócio. Então é assim, o banco quando dá dinheiro, ele sabe do risco que ele está correndo. Aliás, nas nossas vidas nós vivemos de probabilidade de ocorrência. Nós estamos aqui nesse ambiente fazendo essa entrevista, qual é a probabilidade que tem desse teto cair na nossa cabeça? Graças a Deus, um pequeníssimo. Veja só o que ele está falando. Zero não existe. Zero não existe. A probabilidade sempre será positiva, sempre será maior do que zero. Isso quer dizer o seguinte, nós estamos praticamente, por isso que quando se faz um seguro, quer seja de vida, nós é que estamos apostando contra a seguradora. Eu digo assim, gente, eu vou morrer. E aí o segurador diz, não vai morrer. Não, não vai morrer. Pago para ver, que é o prêmio. Sim. Então a probabilidade de ocorrência está aí. Quando eu vejo casos, por exemplo, da Vale do Rio Doce, onde as pessoas querem buscar culpados, mas então, se a probabilidade de ocorrência de uma barragem cair era um, um dia esse um aparece, então ela está dentro da probabilidade de ocorrência. Onde é que está o erro? O erro é ter deixado as famílias, tudo ali do lado. Negligenciado. Então tira. Negligenciado outras situações, claro. Isso. Mas não é a barragem ter caído. Porque a probabilidade de ocorrência existia e era muito maior do que um. Baixa, mas existia. Não era tão baixa. Sim. Porque aquele amontante dava uma certa caracterização. Dependendo do caso, mas existe. Então nas nossas vidas, o trabalho é sempre com probabilidade. Por menor que seja, existia. Existe. Sempre será positivo. E aí, então, se você consegue, se você coloca ali famílias no entorno, você... Tem que tirar. Você tem o risco. Não, não. Tira. Gilberto, essa situação toda de ser um liberal se constituiu a partir de quanto? Porque tu é uma figura que estava lá na universidade, uma universidade recheada de esquerda. Como é que foi ali? Como é que o administrador se forma um sujeito liberal? Bom, é interessante isso. Quando é que eu me vi como um liberal? Eu me vi como um liberal um dia, eu era adolescente, eu não estava ainda na faculdade. Antes da universidade. Antes da universidade. E eu encontrei no chão um papelzinho... Década de 60, isso, 60 do século passado. É, por aí. Eu encontrei no chão um papelzinho sobre mercado de ações, um curso de mercado de ações. Um negócio que era muito pouco provável que isso acontecesse no Brasil. Eu só sabia que existisse em São Paulo, mas ninguém tinha noção disso. E eu olhei aquilo assim, pô, isso aqui deve ser interessante. E aí eu escrevi para lá uma carta, porque aqui tem pra lá uma carta, escrevi uma carta e tal, e eles me mandaram uma apostila. E aqui, quando eu li aquilo, eu cheguei a uma conclusão. Tipo, olha, se eu comprar uma ação e a ação subir, é risco meu. Se eu comprar uma ação e a ação cair, o risco continua sendo meu. É um pequeníssimo mercado financeiro brasileiro na época. Zero. É, insignificante. Era o início da... Nós tínhamos a cultura só da renda fixa. Não tínhamos a cultura do mercado de capitalização. E aí eu percebi o seguinte. Olha, se na economia a Bolsa cai... Ah, e aí eu dizia assim, a Bolsa é um jogo? E muita gente dizia, não, isso é um jogo. E não é um jogo. Sabe por quê? Porque se nós dois aqui... Até hoje dizem isso. Até hoje dizem isso. É pelo desconhecimento. Então, suponhamos o seguinte. Eu e o Felipe aqui vamos jogar carta ou dados. Vamos jogar dados. Nós dois jogamos dados e eles aqui estão nos assistindo. E nós jogamos o dado. Se eu ganhar ou se tu perder, eles perdem alguma coisa? Não. Isso é um risco entre eu e tu. Tu vai jogar, eu vou jogar e nós vamos ver. Muito bom. Na economia não é assim. Quando a Bolsa cai, não são só aqueles que são os tomadores de ações que estão perdendo. A economia está perdendo, ela atinge a todos. Portanto, já não é um cassino. Isso já não é um cassino. Foi aí que eu entendi o seguinte. Se eu perder, alguém vai me dar alguma coisa? Não. Tu vai perder porque tu foi apostar. Então, só pode ser isso dentro do liberalismo. Mas aí a gente volta a essa cultura brasileira de que, olha, por que eu vou estar lá investindo, procurando ampliar os meus ganhos no futuro, se o governo é que tem que me dar as coisas? Bom, eu... Essa é a minha batalha. Eu, por mim, dizer o seguinte, eu não gostaria que existisse o governo, não é assim. Não é assim. Eu quero que o governo seja diminuto e essencial. Aonde ele tem que ser essencial? Não é na educação e nem tampouco na saúde. Estou conversando com o Gilberto Simões Pires. A gente volta depois do intervalo comercial aqui no Bate-Papo para falar a respeito do pensar mais e o que eles pensam a respeito, por exemplo, de educação. Voltamos em instantes. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Estou conversando hoje com o Gilberto Simões Pires no Bate-Papo. No primeiro bloco a gente falou sobre liberalismo e outros assuntos, mas deixa eu perguntar para ti o seguinte. O que é o Pensar Mais? Que grupo é esse? O que vocês tratam nesse grupo? Olha, Felipe, o Pensar Mais nasceu em 2009. Vamos fazer 10 anos agora. Maio. Não tem a data precisa de maio. E ele nasceu... Tu não tem a data precisa. Agora não. Ah, bom. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa lamentável. E por que pensar mais? Porque naquele dia, era uma noite fria e chuvosa, e havia um lançamento do livro sobre a situação do Grande do Sul, naquela ocasião, nos últimos 40 anos, agora sim, nos 50. Então, bati uma fotografia muito interessante do processo que o Rio Grande do Sul vinha de perda de participação do PIB nacional, de enfrentamento de cada vez maiores problemas, o não enfrentamento dos problemas que tem levado a essa situação caótica. Portanto, isso não aconteceu hoje. Isso é construção. Para destruir, a gente precisa construir o caos. Nós construímos o caos no Rio Grande do Sul. Isso não caiu do céu. E aquele livro, era um livro que ninguém ia ler. Livro terrível. Livro duro. Isso é livro que só interessa para economista. E é livro de cabeceira. Para toda hora, quando precisava fazer uma consulta, tu ia lá e, opa, vamos ver como é que estava e como é que está. Pegava alguma tabela daquelas, mas... Então, era um horror. Mas escrito em economista, não... Aí eu cheguei lá e tal, eu conversei rapidamente com o Igor, com o Marco Túlio, que era já falecido. Ele era o economista sênior do Sinduscom. O Igor estava na Fiergs, o Ricardo Ingle e o Darcy Francisco dos Santos, que para mim é um dos maiores mestres em contas públicas que nós temos aí. Muito bom. Aí eu peguei o livro e disse assim, olha aqui, gente, eu vou ter que ir embora. A Lúcia estava me esperando no carro, porque chovia muito. Eu disse, eu vou ter que ir embora, só vim aqui para prestigiar e vou pegar a assinatura de vocês. E aí o Marco Túlio disse, pô, quando é que a gente pode conversar? E eu disse assim, olha, à luz desse livro, que eu vou dar uma lida, vamos marcar uma reunião lá no Fratelo, para um almoço. Certo. E aí, tu toma conta disso? Toma. Olha, uma semana depois eu liguei para eles e marquei o almoço. E fomos lá. Porque o negócio assim, vamos marcar o almoço, tu marcou o almoço mesmo. Marcou o almoço. Da mesma maneira que eu tenho marcado contigo e tu não vai. É, exatamente. Eu sou o rei de Tabalão. É verdade. Aí fomos lá e nos reunimos, eram quatro. E aí conversa, todo mundo se queixando. Está vendo? Tu viu o livro? Eu esqueci. Tá, e o que adianta a gente ficar se queixando? Aí deu aquele branco e todo mundo. Não adianta a gente ficar se queixando. O que nós vamos fazer? Aí, eu disse, tens alguma ideia? O diagnóstico, a ação. O diagnóstico estava feito. Só precisamos evitar o que a gente faz com o diagnóstico. Nós temos a capacidade de fazer cirurgia? Não. Aí o Marco Túlio, espetacular, ele disse, Gilberto, tu tens alguma ideia? Ele disse, olha, eu só tenho uma ideia, não tenho nem duas. Se nós não partimos para o esclarecimento da situação... Que era algo que tu já vinha fazendo ao longo de... Eu já vinha fazendo. Eu disse assim, agora, se a gente juntar um grupo e começar a esclarecer esta relação entre causa e efeito, porque o que acontece, e hoje acontece, cada dia acontece mais, as pessoas brigam com a consequência e as causas ficam intactas. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem isso. Saiu recentemente, agora, semana passada, atrasada, saiu o PIB brasileiro, 1,1%. Eu fui ler em todos os jornais, a gente viu, os caras trabalharam com o PIB, mas o PIB surpreendeu negativamente porque eles esperavam que fosse mais... Mas, bom, o que é PIB? PIB é consequência. No dia seguinte, o que sai depois de ser divulgado o PIB? Saiu o seguinte, taxa de desemprego, segundo o PNAD contínua, 12%. E as pessoas dizem, como é que não recuperam o emprego? Porque o emprego é consequência, não é causa. Onde é que está a causa? Gente, o PIB não cresceu e o desemprego não melhora porque nós não temos taxa de investimento. Que nesse caso, agora, a gente vai precisar urgentemente provar essa reforma da Previdência para começar a constituir essa taxa de investimento. Para as pessoas entenderem o que quer dizer taxa de investimento. Muito bom. Nós estamos aqui nessa casa, na casa bonita aqui, e eles querem aumentar, fazer mais um espaço, porque o número de pessoas que eles querem atingir para vender vai precisar dobrar o tamanho disso aqui. Sabe o que quer dizer isso? Investimento. Então, se nós não investirmos no Brasil, nós não vamos conseguir fazer nada. A taxa de investimento no Brasil hoje fechou 2018 em 15,6%. E a taxa de poupança, porque a poupança é uma coisa e o investimento é outra. A poupança é o dinheiro que eu tenho. Investimento é transformar essa poupança em alguma coisa nova. A taxa de poupança chega a estar menor do que a taxa de investimento. Isso quer dizer o seguinte, se eu não invisto eu não cresço. Portanto, o PIB não podia crescer com essa taxa de investimento. Então, como é que, fazendo essa correlação, qual é a taxa de investimento que me garante um crescimento superior a 2% do PIB? É simples o cálculo. Se nós não tivermos uma taxa, se ela for inferior a 20%, eu não consigo crescer mais do que 2%. Se ela for 25%, eu cresço 3%. E como é que eu formo taxa de investimento? Primeiro, diminuindo o tamanho do Estado, porque o Estado está me levando a maior parte. 60% da renda das pessoas é entregue para o Estado. Não sob a forma tributária, porque a tributação é 40%. Porém, o excedente é aquilo que representa endividamento público. Então, se o Estado me tira o meu dinheiro, me tirou a capacidade de investir. Sem capacidade de investir, como é que eu vou empregar? Então, emprego é consequência. Como é que eu vou construir esse novo investimento? Em cima de uma previdência por regime de capitalização. Eu vou começar a acumular recursos mensais, que ao longo de 10 anos, eu vou ter uma massa de recursos que vai me garantir essa taxa de investimento que vai fazer o Brasil crescer. Deixa eu só te fazer o corte, só para concluir. Aí vocês se reúnem os quatro lá no Fratelo Sol, eles almoçam, temos que fazer alguma coisa e ali surge o pensar mais. Ali surge o pensar, não era mais. Não era mais ainda. O que é esse grupo? Quem forma esse grupo? Esse grupo, inicialmente, era de economistas. Certo. Era de economistas, porque a gente tinha que lidar com os números e transformar isso numa linguagem palatável que as pessoas pudessem entender, que é o que se chama esclarecimento. Aí eu disse assim, olha, o ponto crítico vai se colocar à disposição, não só pelo que eu escrevo sobre as coisas que eu produzo, os meus conteúdos, mas também para abrir um espaço adicional em cima de espaço pensar. E aí todos aqueles que viessem a escrever, eu daria divulgação aos seus textos, aos seus conteúdos. E começou. Aí, olha, eu tenho mais um aqui que poderia ser convidado. Então traz. Tem o perfil. Aí eu escrevi uma carta de princípios. Para a gente, pelo menos, ter um regramento. Quem é que pode participar do pensar? Bom, primeiro, quem tem compromisso de esclarecimento. Se não tem esse compromisso, não adianta. Segundo, relação causa e efeito. Precisa identificar. Sabe o que é causa? Sabe onde é que está o efeito? Trabalha os seus conteúdos mostrando essa relação para que as pessoas ganhem esse conhecimento. E a coisa começou. Hoje nós somos 70. E nesse meio tempo já tinha algumas coisas chamado pensar, mas não tinha mais. Aí botamos um sinal gráfico. Então ficou pensar mais. Hoje nós temos aí um grupo de pessoas que criam uma série de conteúdos. Qual o tamanho desse grupo? 70. 70 pessoas. Hoje está em 70, mas pode crescer mais. Tá. 70 pessoas. Essas 70 pessoas, agora já nesses primeiros meses do governo Bolsonaro, tomaram algumas ações. E aí vamos focar primeiro na área da educação. Um grupo de pensadores ligados à área da educação foi ao ministro Ricardo Vélez levar um documento. Como é que foi isso? Bom, então só voltando um ponto. Na medida em que nós tínhamos que produzir conteúdos, nós também chegamos à conclusão o seguinte, isso vai nos tornar eternamente plateia? Por que a gente não ocupa o palco? Certo. Para a gente ocupar o palco precisava de alguns que tivessem mais uma cabeça política. O primeiro deles foi o Marcel Van Hatten. Perfeito. Fez um belíssimo trabalho aqui. Foi o mais votado e hoje está na Câmara Federal. Ele é do Pensar Mais, então hoje estamos lá. E entrou o Paulo Hebel, que está na Secretaria de Desburocratização do Paulo Guedes. Fazendo um trabalho de formiguinha que vai começar a aparecer agora. O trabalho do Paulo Hebel que começa com essa questão dessa semana já do CPF, do número de CPF que vai ter sido usado em diferentes documentos. Você vive nos Estados Unidos quatro meses por ano, quer dizer, o que vai lá é o número de seguro social. Não tem esse negócio de você ter um número da identidade, um número da carteira de motorista, um número do CPF, um número não sei do que, um número não sei do que. Tem que começar essas pequenas coisas que beneficiam a vida do cidadão. E vem outras aí na área de desburocratização. Vem uma série de coisas. Nós hoje estamos com dois deputados estaduais, temos um deputado federal, temos várias pessoas ocupando cargos de governo e temos outros que foram candidatos e não chegaram lá. Ou seja, nós estamos ocupando o palco, levando as nossas ideias também para o parlamento. Isso é coisa extremamente importante. Isso é muito importante. Tu tinha feito uma pergunta... Não, a questão da proposta da educação. Aí é o seguinte, como nós estamos lá e também tem gente que está colaborando com o governo, o ministro da Educação pediu o seguinte, alguém pode nos trazer mais estudos para que a gente possa cotejar e verificar qual é a linha que devemos adotar. E aí nos consultaram e disse, olha, eu coloquei à disposição. Tem vários ali que têm essa iniciação já na área de educação. Eles se reuniram e criaram um projeto. E encaminharam, foram lá entregar pessoalmente para o ministro. E o ministro disse assim, tá bom, daqui vamos examinar. Até foram para o palco, agora tem que ver. Olha, agora tem que deixar de sobrar e volta em meia a uma consulta sobre aquilo que está escrito para ver se tem alguma coisa que precisa ser melhor esclarecida. Esse é o nosso papel. Nosso papel é de colocar o bloco na rua, fazer parte da ação. Eu não sei se isso aqui vai resultar em aproveitamento, mas ele é mais provável que resulte desde que a gente participe. Porque se não participar, elas vão ficar sempre naquela de dizer, acho que devia ser isso, acho que devia ser isso. O achismo não leva a nada. Como tu usou o mas, deixa eu só fazer aquela brincadeira do, eu sou liberal mas. Tem muita gente que é liberal mas, mas olha, isso aqui nem tanto. Na educação, vocês, posso usar o termo radicalizar e a raiz, no sentido de, não é mais simplesmente assim, olha, deixar governo com educação, segurança e saúde, tem como rever isso? Olha, isso tem na medida em que a gente concebe. A concepção é importante. O que que tu entende, tu tens dois filhos, como é que tu queres que teus filhos sejam educados? Tu tem na tua cabeça. Muito bom, eu quero o seguinte, enquanto eles estiverem em casa, eu dou todo tipo de educação familiar. Comportamento, modos, como come, como bebe, como se limpa, como escova os dentes. Isso é um problema dos pais. Quando ele chega na escola, ele o que que ele ganha? Ele ganha relacionamento e conhecimento técnico. Essa questão ideológica... Separar o ensino da educação. Totalmente. Nós temos que enxergar a educação como uma coisa que vai, é uma ferramenta que vai fazer o cidadão ser efetivo e eficaz na sociedade. Ele não pode ser educado para ser paria, ele tem que ser educado para ser um agente do bem, dos bons costumes e do crescimento. A gente vê outros países, principalmente os escandinavos. Esse pessoal, eles têm educação em benefício próprio e do seu país. Nós aqui esquecemos isso por uma vontade, isso foi bem feito. Ou seja, destruíram a mente das pessoas, quebraram os cérebros, lavaram cerebralmente aqueles que já tinham alguma coisa na cabeça para destruir. Porque assim as pessoas viram massa de manobra. E isso é detestável. A educação não pode fazer de qualquer pessoa máxima, tem que fazer ela com a gente que constrói e ganha conhecimento e transforma o conhecimento em produto e serviço. É assim que a gente precisa ver a educação. O que você propõe nessa questão, a participação do governo nessa educação? O Estado tem que dar liberdade... Muito bom, deixa eu corrigir. O Estado na educação, porque o governo... Estado não é nem governo, é o Estado acima de governo. Exatamente. O Estado não tem nada que se meter no processo de educação, a não ser como um agente policial. Ele tem que policiar a educação para que ela siga a linha que realmente interessa. Ele não pode... Ah, não, mas vamos dar a educação... Não, deixa isso para mais tarde. Enquanto as mentes não tiverem... Sabe o que é maturidade, Felipe? Maturidade é uma coisa que reúne duas coisas importantes, necessárias e indissociáveis. Uma é idade e a outra é discernimento. Nós colocamos na Constituição que quem chega aos 18 anos ganhou maturidade. Mas essa é só que está no escrito. Muitas vezes as pessoas não têm maturidade. A tese tem, aos 16, tem maturidade para votar. Isso. Mas a gente precisa conceituar. Eu digo em tese porque, na verdade, não se tem maturidade, a gente vê. É, se bem que nesse ponto ainda tem alguma coisa que eu gostaria de explicar. Muito bom. Então, e o discernimento? O discernimento, ele vem independente da idade. Portanto, a maturidade vem com a idade e o discernimento vem a despeito da idade. A soma desses dois é que transforma alguém em cidadão. Quando a gente fala em maioridade, enquanto eu não for maior, eu sou dependente. Portanto, quem é responsável é o meu pai, minha mãe e meu doutor. E depois aí passo a ser eu. Para eu ser, se eu não tiver discernimento, eu vou ser um pai da sociedade. E hoje a gente vê quantas pessoas ganharam a maioridade, perderam a condição de ser tutorados, mas não têm discernimento. A escola tem que dar o discernimento. Qual é o comentário que você vai fazer para a gente não esquecer? Eu quero fazer o seguinte. Depois de estar em casa vendo esse barra... Não, isso é importante. Prestem atenção. Eu ouço isso normalmente em muitos âncoras de programa dizem o seguinte. Ah, mas o responsável por tudo é o cidadão, o eleitor. Ele que elege esses caras. Não é verdade. Não é verdade. Na eleição passada, antes dessa aqui, anterior, dos 513 deputados, 424 não foram eleitos pelo povo. Não foram eleitos pelo povo. Foram eleitos pelas siglas partidárias. Então, não foi o povo que errou. Foi o sistema que obrigou as pessoas que não ganharam votos suficientes foram levadas pela... Essa é uma questão... A representação no Brasil é um negócio interessante. Muito interessante. O Gilberto chamou atenção para uma situação que é a forma como está montado o Congresso brasileiro. A gente, eu elegi o fulano, mas eu não elegi aquele porque o meu não se elegeu. Não, na verdade, quem elege são os partidos. Os partidos, é o quociente eleitoral. Da forma como está montado, é o quociente eleitoral. São raros aqueles... Vamos pegar um que foi citado aqui, o Marcel. O Marcel... Ele acaba levando outros. O Marcel é dono do mandato dele. Mas, na esteira, até mudou isso um pouco agora, mas na esteira do Marcel, o novo elegeria outro. Que nós não elegemos, entende? Exato. De 500... Olha aqui, 424. Mas qual é a solução nesse caso? Os mais votados mesmo? É simples de resolver. Mais votados. É simples de resolver. É difícil de implantar. Sim. Porque os interesses são outros. Em primeiro lugar, o número de partidos. Quantos partidos devem existir? Quantos quiserem. Se quiser existir 5 mil partidos, deixe existir. O importante é a cláusula de barreira. Então, os 5 mil partidos não importam. As pessoas... Ah, tem que diminuir o número de partidos. Por quê? Não. Se nós dois quisermos montar um partido, deixe que ele... Eu até acho que tem partido demais para pouca ideologia. Bom. Isso é outra questão que a gente discute. Isso é outra questão. Mas se nós dois resolvermos fazer um partido, o mais importante é o seguinte. Se a cláusula de barreira não nos atingir porque nós tivemos mais votos que os outros, nós somos vencedores. Perfeito. Então, esse é o ponto. Tem que ter cláusula de barreira e cumprir a cláusula de barreira. E segundo, não deixar o quociente eleitoral vingar. O voto é para aquele, é para aquele. Não tem esse negócio de somar. O voto é para o indivíduo. O voto é para o indivíduo. Mas no Brasil o voto virou para o partido. Mas a gente está melhorando. Isso é uma das coisas. Não é na velocidade que tu queres, muito longe da velocidade que eu quero, mas a gente está conseguindo melhorar. Veja, se a gente pegar três coisas aqui, eu não sei quanto tempo nós temos aqui. Mais uns sete minutos. Nós temos três coisas importantes que aconteceram a partir do plano real. Questões cambiais, questões monetárias e inflacionárias e questões fiscais. Essas duas primeiras o Brasil evoluiu muito. Tu tem idade suficiente para entender, nesses 25 anos do plano real, que nós não tivemos problemas mais de câmbio. Não. Não tivemos mais problemas de inflação. Porque as crises cambiais, que alguém pode dizer, não, teve crise cambial. É outra coisa. Isso é outra coisa. É outra. Não, não, mas alguém pode... Mas no dia a dia não é crise. Não, exatamente. Então é o seguinte, se tu pegar a linha, o gráfico, aliás, tudo é por cenóide na vida. Inclusive o nosso coração trabalha por cenóide. É picos e válidos. Então, se a gente olhar o lado monetário e o lado cambial, por bem, onde é que foi o erro? O lado fiscal. E por que o lado fiscal foi feito? Porque nós fomos empurrando tudo com a barriga. Nós começamos a adorar o caos e não resolveu o caos. Quando eu vejo que alguém diz assim, eu não vou votar com a reforma da Previdência, ele simplesmente é pelo caos. Não, e a reforma da Previdência é algo interessante. A reforma da Previdência é a reforma tributária. Eu tenho repetido isso, não é, não é, não é. A reforma tributária, o Collor anunciou que ia fazer uma reforma tributária. O Itamar pegou um bonde andando, mas o Fernando Henrique falou em reforma tributária, o Lula falou em reforma tributária, a Dilma falou em reforma tributária. Reforma da Previdência. O Fernando Henrique tentou fazer... Perdeu por um voto. Pelo voto do... Não, não pode dizer, porque aquele era o último voto a ser votado. Ele perdeu por um voto. Não, mas virou símbolo, porque ele errou ali. Aí até o Rigoto votou. Lei Candir. O Candir. É o Candir. O Candir. Na hora dele. É que ele trocou. E ele era do PSDB. Sim. Ali foi a inexperiência dele. Ele disse que se enganou. Exatamente. Bom, mas ali se tentou fazer, o Lula falou, a Dilma falou, o Temer deixou de fazer em função, e nada me convenço do contrário, daquele encontro dele lá com o... Aquilo ali foi uma safadeza que fizeram, até que o próprio Temer. Vamos dividir o Temer. O Temer, pessoa, não me interessa, me deve, como instituição, presidente da República. Foi um dos melhores governos. Mas ali se perdeu a oportunidade. Aí ele perdeu, porque aí ele perdeu legitimidade. Legitimidade. E agora se fala de novo. Tu acredita que vai sair dessa vez? Ou em função, de novo, de muitas vezes a gente estar com o Twitter do presidente para um lado, a Damares para o outro, a pauta não sei do que do outro. Vai se perder a oportunidade. Bom, em primeiro lugar, o seguinte, Bolsonaro não me surpreende, ele vai continuar tweetando. Então a gente tem que entender que essa é a realidade. E temos que separar isso daquilo que é necessário para o Brasil. Essas duas reformas que tu falasse agora, para mim, são as mais importantes. Votando essas duas este ano... Tu acredita nisso? Eu acredito. Eu não estou dizendo a qualidade. Eu estou dizendo que vamos aprovar. Alguma coisa vai aprovar. Se aprovarmos duas reformas e boas reformas, nós vamos ganhar dez anos. Se falava em um trilhão e cem bilhões no início da proposta do governo, já se fala hoje em torno de 700 bilhões. Não é o mundo ideal, mas já é bom. Não. É ruim. É ruim. É ruim. Mas se for 500, eu vou aceitar. Ruim, mas eu vou aceitar. É menos pior. É menos pior. O mais importante não está mais para mim na economia que o governo vai fazer, porque o tamanho do rombo é 3 trilhões e 600 bilhões nos dez anos. Se ele faz uma economia de 1 trilhão e cem, ele não chegou nem a um terço do tamanho da economia. Ou seja, o rombo será de 2 trilhões e 700. Então, essa é a conta que tem que fazer. O bom seria se a gente tivesse uma reforma da Previdência que acabasse com o rombo. Zero a zero. Mas não pode porque o direito é adquirido, tem um processo de transição que tem que pagar o estoque, então não dá. Então, esse é o problema. Mas se a gente fizer a reforma da Previdência, o Brasil ganha um up extraordinário. E o segundo, reforma, quando se fala em reforma tributária, nós não estamos falando em reforma fiscal. Estou falando em reforma tributária. Esta reforma tributária, que não foi votada no governo Temer, mas está pronta para ser votada, porque já passou em todas as comissões e ela já foi aprovada nas comissões, ela é simplificadora. A simplificação do processo tributário nacional, que é o manicômio, ela faz com que no mesmo período de dez anos, nós fazemos uma economia de um PIB. Um PIB em dez anos, só pelo efeito simplificador e desburocratizador. Se isso acontecer, e tem mais, por que ela não é colocada em votação? Para não atrapalhar a reforma da Previdência. Porque agora o foco está aí. Mas tão logo, ele só vai a plenário, não precisa mais passar para a comissão. Então, nós estamos passando por um momento no Brasil que eu digo, olha, nos últimos 25 anos nós provamos que nós fomos bons em duas coisas. Questão monetária e questão cambial. Agora falta atacar a questão fiscal, onde essas duas reformas, elas atingem brutalmente. Mesmo que a reforma tributária nada tenha a ver com a fiscal, ela tem impacto na fiscal. Eu comecei o programa te perguntando isso, eu tenho que te perguntar sobre o Eduardo Leite, o governo do Rio Grande do Sul, mas rapidamente, vamos lá. As pessoas entendem esse genericamente como um governo liberal. Tu que é um liberal raiz, entende esse como um governo liberal? Ou esse é um governo conservador e liberal? Houve uma união naquele momento para se chegar ao poder? Não, nós não temos um governo liberal, nós temos um governo com pretensões liberais. Mas entre o desejo e a meta tem uma diferença brutal e talvez nenhuma das duas coisas. Quem é que você enxerga como liberal no governo? Só Paulo Guedes? O Paulo Guedes e a equipe dele. E mais? Esses são liberais, os outros não são liberais. Mas não é por isso que eles são ruins. Mas não são liberais, ponto. É isso aí. Governo Eduardo Leite, qual é a tua visão? Bom, Eduardo Leite, ele começa o ano com algumas boas tentativas. Mas, a exemplo do governo federal, o governo do Estado do Alto precisa muito da Assembleia. Se os deputados não quiserem aprovar os projetos, nós vamos entregar o Estado para o filho do diabo. Porque no diabo ele já estava. Entende? Quer dizer, nós estamos muito mal na foto. O Estado do Rio Grande do Sul, se tu tiver algum dinheiro para investir, eu tenho certeza de que tu... E tu tens que investir no Brasil, o Rio Grande do Sul não está na tua lista. Porque quem colocar o Rio Grande do Sul... O que está na tua lista quando tu olha o mapa do Brasil? Olha, eu já começo com o vizinho do Estado de Santa Catarina. Aqui não é nenhuma Brastemp, mas está dando o de relho. Eu vou te dar um exemplo só, para te mostrar o seguinte. Existe uma lei federal, federal, que se chama Lei das Estatais, que foi aprovada pelo governo Temer. Essa Lei das Estatais, por mais que existam estatais, e agora a gente está louco para se ver livre das estatais, e enquanto elas existirem, elas não podem mais ser cabide de emprego. Precisa ter notório saber na área de atuação da empresa, do objeto social da empresa, para poder atuar ali. Com tempo e conhecimento. Ou seja, tem que ter 10 anos de função, senão tu não pode mais ocupar. Ou seja, acabou aquele negócio do carnaval de mandar... Ah, bota um cara ali, bota um... Isso não existe. Acabou. Mas isso não é uma lei estadual. Isso os Estados têm que fazer. O Estado de Santa Catarina foi o primeiro a fazer. Sabe como é que ele fez? Baseado na existência de uma lei federal, não precisa mais passar nas assembleias. Pode ir por decreto-lei. O Estado de Santa Catarina baixou. O mesmo texto da lei federal... A interpretação... Muito bom, baixou um decreto-lei. Eu mandei, eu mandei, eu, Gilberto, mandei para o seu governador, e disse assim, a roda já foi inventada? Não precisa inventar a roda. Faz a mesma coisa. Ainda não fez. Eu te pergunto uma coisa, é preciso existir acesso? Mas tem que ter um presidente? Acaba com esse negócio, isso só dá prejuízo. Não, tem presidente. O que quer dizer quando tem um presidente? Tem que ganhar. Tem remuneração. Tem remuneração. Aí o cara vai me dizer... Mas aí o Gilberto e o Felipe pagam os impostos aqui e a gente vai sabendo onde é que vão os nossos impostos. É uma coisa maravilhosa. Não, eu já não estou pagando mais tanto imposto. Ah, é verdade. O meu carro já está emplacado em Floripa. E é muito mais vantajoso. Querido, obrigado. Obrigado, Vinícius. Sucesso para ti. Conversei com Gilberto Simões Pires nesta edição do Bate e Papo. A gente volta na próxima semana com um novo convidado, sempre aqui na Casa Bonita. Tchau. 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 Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido. Onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido.